Meu povo, minha pova, estou aqui no stand do Aros Norte Branco e da minha parça Adriana Leal, a mulher que mais entende de cavalo, de documento de cavalo no mundo. Obrigada. Estou pensando em me registrar aqui. Vou te registrar, vou fazer seu registro. Fazer perguntar, você fala que sou macho picado. Vou deixar. Não, picado não, batido. Tá bom. Batido. Isso aí. É isso, gente. Adriana Leal. A mulher é um fã. Estou de sentido. Obrigada, Edu. Muito amo. Obrigada. Esse aqui é um clientão, gente. Eu queria ser o Raul. Eu sou amigo. Amigo. Primeiro amigo. Obrigada, Edu. Que isso, Ramiro? E essa gata aí, a Taduzzi? Linda. Gatíssima. Alô, meu povo. Como é que vocês estão? Olha, estou aqui no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Estou aqui com a Andréia. Minha amiga Andréia, lá do Aras Fazenda Figueira. Isso aí. E quero convidar todos vocês de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, que gostam de cavalo, manga larga, marchador. Que gostam de ajudar pessoas. Nessa quarta-feira tem um leilão, né, Andréia? Quinto leilão, Prime Marchadores pela Vida. Esse leilão acontece especialmente porque nós temos um coração muito grande, né, Eduardo? Amém. Graças a Deus. E esse momento nós estamos fazendo tudo para que esperanças de vida cheguem aquelas crianças que precisam e dependem de pessoas como nós, que podemos fazer diferença na vida delas. O que seria muita pretensão, né, Eduardo? É falar que nós salvamos vidas. Mas Deus nos dá, sim, a condição de fazer a diferença na vida dessas pessoas. O Eduardo é um colaborador do projeto, um doador, um parceiro. E esse ano ele vai estar aqui presente com nós. Fazendo um show lindíssimo. Vamos cantar, vamos tocar, vamos ver a zoinha bonita que está aqui na área. E é isso aí. Vamos ajudar pessoas. Espero vocês. É quarta-feira, no Leilão Prime, Marchadores pela Vida. Aras, Figueira, Eduardo Costa, a turma toda vamos estar aqui. Adriana Leal, essa turma maravilhosa. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Alô, meu povo, minha povo. Estou aqui no Mangalaga Machador. Aqui no Aras Monte Branco. E Adriana Leal. Conheci aqui, meu querido Ítalo. Esse é o Papa do Cavalo. Se existe um cara que conhece desse tipo de animal, é esse sujeito aqui. É isso, obrigado. Ítalo, parabéns pelo seu trabalho. Você é um gênio. E eu, vou te falar uma coisa, eu tinha muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus te abençoe. Que é isso. Deus te abençoe. Você é um cara maravilhoso. E eu acho que a nossa raça de cavalo é uma privilegiada por ter um cidadão como você. Você tem que ser presente. Com certeza, João. Com a gente. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Olha que animal. Ali do Morro do Sol na Sete. Olha que animal fenomenal. Coisa linda. Aqui do Áreas Monte Branco. E o grande da raça vai ter que ver. Agora é um fenômeno. É fenômeno. Ei, bicho grudo. Alô, meu povo maravilhoso, gostoso, delicioso, de Belo Horizonte. Criadores de cavalo, manga larga, marchador. E quem não cria também. Olha, quero convidar todos vocês para quarta-feira, né, Andréia? Isso mesmo. Para o nosso leilão. O nosso quinto leilão Prime Marchadores pela Vida. Um leilão que acontece para salvar vidas, né, Eduardo? Exatamente. E como nós salvamos vidas, a gente está convidando vocês também para virem a participar. E vocês são os convidados de honra. Vai ser uma honra receber vocês. E eu tenho certeza que vamos fazer uma ação maravilhosa. E Deus vai nos abençoar cada dia mais com muita saúde e muita paz. Um beijo para vocês. Quarta-feira tem leilão Prime Marchadores pela Vida. Eduardo Costa, Andréia, Adriana Leal. E esse bando de gente que gosta de cavalo. E gosta de salvar vidas. Isso aí. Beijo. Esperamos vocês. Esperamos. Vou falar uma coisa para vocês. O cara está apaixonado demais. Só dá isso no carro dele, gente. Eu não aguento mais. Depois o cara reclama da minha playlist ainda. Você está apaixonado, velho? Mas você, mas você. Olha aqui, olha. É um oferecimento... Acessoria Adriana Leal. Acessoria Adriana Leal. Olha a assessoria aqui, olha. Olha. Tem... Acessoriaガ간. me... Acessoria grama. Acessoria. Olha. Acessoria. Acessoria. Tchau, tchau.